Carol, Carol, não vai embora! Oh, meu amorzinho, o que foi? Caiu meu dente. Cala, Laurinha, eu vou embora, meu dente se não te cair. Oh, meu amor, não precisa ficar aqui chorando. É assim mesmo, os dentes caem. E olha, cai pra nós um dente mais forte, mais bonito. Dentes de dente grande. É tudo mentira. Eu vou ficar com aqueles dentes lá, daquelas bruxas de desejo. E a minha boca vai ficar toda sem desmura. Não é nada disso. Olha, você não precisa ficar sem triste, tá bom? Porque hoje à noite, enquanto você estiver dormindo, vai aparecer um arcozinho que vai deixar um dinheirinho. É verdade? E que horas que ele vem? A hora que você estiver dormindo. Ah, já que é assim, eu vou dormindo já. Tirar o ratinho. Então tá bom, então eu vou lá em cima, buscar uma gazinha e a gente se engrulha bem simples, tá bom? Depois a gente bota de base pra vestir, tá? Deixa. Eu tô com medo, amor, acho que tá pra cair. Ou que eu doeu? Eu posso saber o que a minha princesa tá fazendo? Preparando uma comidinha pra alguém que vai passar por aqui essa noite. Esse alguém seria o coelhinho da Páscoa? Porque se for, eu acho que a senhora está um pouquinho adiantada, não é? Não, não é o coelhinho da Páscoa, Cadu. Você não tá vendo que tem bem pouquinho? É pro ratinho que vem buscar o meu dentinho. Claro, o ratinho que vem buscar o dentinho, Cadu. Você é burro. Como você foi esquecer de uma coisa dessa? Não posso esquecer que o ratinho gosta de capim, arroz, depois de um pouquinho de água, não é? Você sempre esquece das coisas, Cadu. Hein? Quando a Maria dormir, a gente deve começar a praticar, tá? Tá, Fakás, calma, vai dormir tão cedo, viu? Deixa com a minha casa. Maria, se você não dormir, o ratinho não vai dormir aqui. Mas eu quero ver o ratinho chegar. E assim, fica. Mas o ratinho, ele é igual o coelhinho da Páscoa. Ele não gosta de aparecer, porque senão todo mundo começa a pedir autógrafo, entende? Mas, eu não vou ver o ratinho? Não, Maria, não vai. Você não vai ver o ratinho. Porque se o ratinho chegar aqui e ver você acordar, ele vai dar nem a volta e não vai te deixar nada. Hum? Agora, vamos. Obrigada.